Mano, acho que quem é mesmo, quem é, quem é, tá ligado? Os caras que é brabo mesmo, é humilde, mano. Acho que o Zé Bucita é mesmo, os caras bundão mesmo, os caras que não é porra nenhuma, tá ligado? Os próprios jogadores falam isso, mano. Mas é, mano. Você falou, mano, quem jogou bola mesmo é humilde. Neymar, mano, qual é o Neymar? Neymar é pica, viado. Qual é o Neymar? O Neymar é foda, é um cara que tipo assim, mano, se o Neymar estiver aqui, toda hora tu vai meter assim. Vai pá, caralho, Neymar, tá certo, pá. Uma vez ficou na vitrine, na Barra da Tijuca. O destino fez eu parar do lado do Neymar, mano. Não tem como ficar na moral do lado do cara, tu tropeça, tá ligado? Começa a suar igual a caralho, tá ligado? É um homem, mano, maluco que é foda. O Neymar vai acabar jogando no Flamengo. Pô, você tem dúvida disso? O que eu tô falando? Você acha? Pode gravar aí, pode gravar aí o que eu tô falando aqui, Neymar do Mengão, campeão da Libertadores e no Mundial, mano. Não tem jeito. O Mítico. Acho que estamos próximo disso. Sério? Acho que, pô, mano, se Deus quiser, ele vai ganhar essa Copa. Ele só precisa ganhar a Copa, mas ele só quer ganhar a Copa, mano. Sou o melhor do mundo, que aí ele vai relaxar. Agora é a hora, todo o respeito à Europa. Vou se mandar, irmão. Se ele vier pro Flamengo, ele vai estourar. Fim do caralho. Vai estourar. Ele vai acordar, jogar um futebol, vai tomar a caipirinha, vai treinar, aí tem que jogar. Ele vai virar o Romário da nova geração. Imagina a festa se ganhar a Libertadores. Aí entorta o zagueiro. O Neymar não vai fazer esforço pra jogar. Tipo assim, não precisa. O Neymar joga muito, mano. Você é louco, mano. Você joga muito, ele treina. É muita ignorância as pessoas falarem do Neymar, mano. Se eu vi dez partidas do Neymar que ele jogou mal, eu acho que eu não vi, mano. Dez partidas. Ele jogando mal, 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 tá ligado? Eu não lembro do Neymar jogando mal, não. É, tipo, ele lembra... Pode ser algumas partidas que faltou mais dele. Agora jogando mal, mano. Tem gente que fala que jogando mal não dá, mano. O que o moleque fez aqui no Brasil, mano? Parecia pelada, tá ligado? O moleque jogou uma pelada aqui no Brasil, aqui, mano. O cara deixava era cinco, porque ele fez, pô, com o meu time mesmo. O Flamengo lá naquele cinco a quatro que ele goou ali, mano. Não existe, tá ligado? Então, não parece que ele tá jogando com os caras que é, tipo assim, é os moleques da quinta série e jogando com... Você tá jogando contra mim, mano, tá ligado? Tá ligado? Não tem como. Eu jogo uma bola direitinho, sou um pouquinho abusado, mas... Tá ligado? Não, mas tem esses caras que você olha e fala, mano, é impossível. Tem como. É impossível, Ronaldinho, Cristiano, Messi. Esses caras é impossível. Não dá, não dá. Os caras... E deve ser esses moleques, desde criança, eles devem ser... E aí... E aí...